Éden Publicações apresenta Expondo a Obra das Trevas Sermões sobre o Aborto de John Piper Produção DB Voz Studios Capítulo 1 O Aborto Expondo as obras infrutíferas das trevas Efésios 5.11 diz E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas Pelo contrário, tratem de reprová-las Começo esta manhã certificando-me de que entendemos a diferença entre o chamado cristão a ação em prol da vida e o chamado não cristão a ação em prol da vida Estou feliz pelo fato de os não cristãos pedirem o fim do aborto Fico feliz com a existência de ateus a favor da vida Uma das coisas que fizeram os Estados Unidos funcionar É o que os cristãos consideram o comportamento correto por causa de Cristo Os não cristãos o consideram certo por outras razões E isso não é surpresa Parte da verdade enraizada em Jesus como Filho de Deus também é revelada em parte na criação A lei escrita no coração de todos os homens e mulheres Romanos 2.14 Não importa o quão manchados pelo pecado, ainda é a lei de Deus Portanto, há sempre a esperança de que, pela graciosa providência divina, Crentes incrédulos em uma sociedade pluralista possam concordar que alguns comportamentos são corretos e outros são errados Mas eu sou pastor, um cristão, não um político Meu trabalho principal não é unir crentes incrédulos em torno de causas valiosas Alguém deve fazê-lo Esse não é o meu trabalho Alguns de vocês deveriam proceder assim com a sensação profunda de sua vocação cristã Meu papel é glorificar Jesus Cristo e chamar seu povo para se comportar e viver a vida de maneira distintamente cristã Assim, do início ao lhes mostrar a partir das Escrituras Não da lei natural, por mais importante que seja para a sobrevivência social O aspecto especificamente cristão no meu apelo à ação em prol da vida O chamado para ser o que você é em Cristo Quatro exemplos O chamado cristão à ação em prol da vida é o apelo aos filhos da luz para que mostrem o que são em Cristo É fundamental compreender isto se quisermos agir como cristãos Permitam-me apresentar-lhes quatro exemplos do que quero dizer com este texto Comecemos pelo versículo que antecedeu nosso texto O último versículo de Efésios 4 Versículo 32 Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando uns aos outros Como também Deus em Cristo perdoou vocês O chamado cristão ao perdão não declara Perdoem para obter o perdão de Deus Ele afirma Perdoem porque vocês foram perdoados por Deus Olhem para a última parte do versículo 32 Perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês A vida cristã parte do que Deus fez livremente por nós em Cristo E segue em direção ao que devemos fazer livremente pelos outros Não o contrário O segundo exemplo está no versículo 1 do capítulo 5 de Efésios Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados Não diz, sejam imitadores de Deus para serem adotados Começa pela posição em Cristo como filhos amados Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber, aos que creem no seu nome João 1, 12 Assim, o chamado cristão para imitar Deus no mundo Não comporta a obtenção do favor dele E sim o chamado para serem quem vocês são Filhos parecidos com o Pai e amados por Deus Filhos amados adoram ser como seu Pai O terceiro exemplo provém do versículo 2a E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós Ele não diz, vivam em amor para que Cristo comece a nos amar e se entregar por nós O texto diz que Cristo nos amou e se entregou por nós Portanto, vivamos em amor Sejam o que a morte dele efetuou e garantiu que vocês se tornassem O quarto exemplo se encontra no versículo 8 Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor Vivam como filhos da luz Não diz, vivam como a luz do mundo para que possam se tornar filhos da luz Ele diz, vocês são luz no Senhor Não integram mais a escuridão Vocês são filhos da luz Vivam de acordo com o que são Esta é a diferença entre o chamado cristão a ação em pró da vida e o não cristão O chamado para perdoar, para imitar Deus, para andar em amor, para andar como filhos da luz São chamados enraizados em algo que Deus realizou em nosso favor por meio de Cristo Eles estão enraizados no que Deus já nos fez em Cristo São chamados para sermos o que somos por causa do perdão e da adoção providos por Deus Por causa do amor sacrificial de Cristo e pelo fato de Deus deixar sua luz em nós Em primeiro lugar, chamado a conversão Na sequência, o chamado para ser luz Tudo isso acontece com vocês quando se tornam cristãos e depositam sua confiança em Jesus como Salvador e Senhor de sua vida O resto da história consiste em tornar-se o que são Perdoem por terem sido perdoados Amem por serem amados Brilhem com a luz de Cristo em seu interior Assim, o chamado a ação cristã em pró da vida Abrange em primeiro lugar o chamado à conversão Ao novo nascimento Ao arrependimento e à fé em Jesus Então, se segue o chamado para deixar sua luz brilhar na escuridão Para que vivam como filhos da luz Por isso Paulo afirma no versículo 9 Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade Ele designa a bondade, a justiça e a verdade fruto da luz Pois crescem naturalmente a partir dela O fruto procede da árvore por causa do que a árvore é Assim ocorre com a vida cristã Tornem-se o que vocês são Têm frutos O oposto do fruto da luz São as obras infrutíferas das trevas Considere o versículo 11a E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas As trevas são o oposto da luz E as obras consistem no oposto do fruto Esta afirmação se assemelha ao texto de Gálatas 5 Onde Paulo contrasta o fruto do Espírito com as obras da carne O ponto é o mesmo A verdadeira vida cristã é, em essência, dar frutos, não realizar obras Significa, por natureza, deixar o fruto mostrar como é a árvore Não comporta o trabalho para se tornar uma árvore Nós nos tornamos uma árvore e permanecemos uma árvore plena Confiando na livre misericórdia de Deus E em tudo o que Ele é para nós em Jesus A vida cristã, com toda a sua ação em prol da vida E todas as outras coisas boas Compreende ser o que somos Árvores frutíferas, perdoadas e adotadas por Deus E amadas por Cristo O chamado distintamente cristão a ação em prol da vida Agora, com base nisso, considerem o chamado distintamente cristão Para a ação em prol da vida Lê-se no versículo 8b Vivam como filhos da luz O versículo 11 nos apresenta as formas negativa e positiva de realizar esse ato De maneira negativa E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas Pelo contrário, esta é a parte positiva Tratem de reprová-las Viver na luz Significa não realizar as obras das trevas E expor as obras das trevas praticadas por outras pessoas Portanto, aprendemos com este texto Que os cristãos que vivem na luz Devem se envolver na exposição e reprovação do aborto Uma obra infrutífera das trevas Trata-se de uma obra tenebrosa e infrutífera E somos chamados a reprová-la O termo reprovar É usado de novo no versículo 13 Onde você tem uma ideia clara do que está envolvido Mas todas as coisas Quando reprovadas pela luz Se tornam manifestas A ideia é que Quando vivermos como filhos da luz Brilharemos em lugares escuros E isso tornará as trevas visíveis Ou as tornará luz Ou Tomando por empréstimo as palavras de Jesus Quando deixamos nossa luz brilhar diante dos homens As obras tenebrosas dos homens Se tornam manifestas Pelo que realmente são Infrutíferas e vergonhosas Isso faz parte da nossa vocação Em João 3.20 Nós nos deparamos com essa mensagem de novo Jesus diz Pois todo aquele que pratica o mal Detesta a luz e não se aproxima da luz Para que as suas obras não sejam reprovadas Então o ponto subjacente à mensagem É que os cristãos são chamados A deixar a luz da verdade Da justiça e do amor Brilhar sobre as trevas E examinar o mal sob a luz Manifestando o que realmente é O chamado para ser A consciência da cultura Outro modo de expressar o mesmo ponto É afirmar que Deus chama seu povo Para ser a consciência da cultura A consciência individual Analisa nosso comportamento E aprova ou reprova o que fazemos Assim, os filhos da luz Devem sondar sua cultura E aprovar ou reprovar o que ela faz Espero que vocês percebam essa força É muito diferente da passividade E abstenção moral de muitos cristãos Muitos crentes contam com uma ética de evasão passiva E isso é tudo Em outras palavras, eles pensam Se eu evitar as obras infrutíferas das trevas E não as praticar pessoalmente Então cumpro meu dever cristão Estou limpo Vivo na luz Mas não é isso que diz o versículo 11 Ele declara que vocês só cumprem metade do dever E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas Esta é a ética evasiva Isto compreende metade do seu dever Contudo, o texto continua E de fato coloca mais ênfase na frase seguinte Por ser facilmente negligenciada E por custar muito caro Pelo contrário, tratem de reprová-las Não evitem apenas as obras infrutíferas das trevas Exponham-nas Isto não é evasão É ação Expor o aborto Uma obra infrutífera das trevas Vocês ouvem o chamado à ação neste versículo? Você ouve um chamado para fazer algo neste ano Afim de Para reprovar as trevas e a falta de frutos A esterilidade do aborto? Deus está nos chamando por meio deste versículo Ele convoca todos os cristãos Afim de reprovarmos o aborto Uma obra infrutífera das trevas Ocorrem 1 milhão e 200 mil abortos nos Estados Unidos todos os anos 62 milhões desde que a Suprema Corte passou por cima da consciência pública dos residentes de 48 estados em 1973 Cerca de 30% de todos os bebês concebidos nos Estados Unidos são mortos por abortos As mulheres recebem instrução médica para não realização do aborto antes da sétima semana de gravidez E já na oitava semana o coração do bebê está batendo há um mês Existem ondas cerebrais mensuráveis A resposta ao toque Ele suga o polegar Agarra com as mãos Usa os braços para nadar no líquido amniótico Apresenta braços e pernas distintos e órgãos sexuais Tudo isso deve, não pode, deve estar presente Antes que a maioria dos centros de aborto despedace o bebê com uma máquina de sucção Algo que ocorre 4 mil vezes por dia Uns 9 mil bebês foram mortos após a vigésima primeira semana de gravidez em 1987 Já totalmente formados e quase capazes de respirar por si mesmos Todos mortos legalmente No estado de Minnesota Existe a lei contra o homicídio fetal Que afirma constituir assassinato matar um embrião ou feto intencionalmente Exceto em casos de aborto Em outras palavras É ilegal matar o feto a menos que a mãe escolha matá-lo Esse é um critério estranho e sombrio para matar legalmente A esquizofrenia é inevitável no caso do aborto de um feto perfeitamente normal De 22 semanas Enquanto no mesmo hospital realiza-se uma cirurgia intrauterina em seu primo A viabilidade fora do útero não é um critério de pessoalidade e de direito à vida Pois nós mesmos não desistimos de nossa pessoalidade e do direito à vida Se tivermos de ser mantidos por um respirador mecânico ou uma máquina de diálise Da mesma forma que um bebê deve ser mantido pela placenta O tamanho e a capacidade de raciocínio de uma pessoa minúscula é irrelevante para a pessoalidade humana Pois se fosse, poderíamos permitir que recém-nascidos minúsculos e sem plena consciência fossem mortos Embriões e fetos geneticamente humanos são totalmente diferentes de todas as formas de vida animal Se eles forem deixados sozinhos, sem nenhum acréscimo além de nutrição, crescerão Se é ilegal esmagar o ovo de uma águia careca Não é excessivamente restritivo tornar ilegal esmagar um feto humano Quando dois direitos legítimos entram em conflito O direito de não estar grávida e o direito de não ser morto A justiça exige que se dê lugar ao maior direito O direito que faz menos mal O que não mata intencionalmente Há milhares de centros de auxílio à gravidez nos Estados Unidos Prontos para ajudar e quase todos eles são gratuitos Ao contrário das fábricas de aborto que cobram muito caro E quanto mais crescido o bebê, maior o preço Pelo fato de não haver bebês indesejados em Minnesota Mary Ann Kuharski, presidente da organização Pro-Life Minnesota Afirmou no jornal Tribune que aceitaria qualquer bebê cuja vida dependia de ajuda E há centenas de pessoas como ela Existe hipocrisia na menção da escolha como o absoluto intocável sobre o tema Quando em seguida existe oposição à escolha pessoal Nas questões relativas ao controle de acesso a armas Auxílios sociais e políticas de cotas raciais Salário mínimo e dezenas de outras questões Em que as chamadas pessoas favoráveis à escolha Se juntam à limitação da escolha das pessoas para proteger os demais É um argumento fajuto Todas as escolhas são limitadas pela vida A invasão de lugares com o objetivo de salvar vidas não é um crime E não prejudica nosso sistema legal Ao contrário, endossa o único fundamento sem o qual o sistema legal da nação cairá Ou seja, o direito inalienável à vida Não haverá nenhuma lei exceto a lei da escolha individual Que é igual à anarquia Se a base do valor da vida for destruída Deus chama hoje cristãos passivos e inativos Para que envolvam sua mente, seus corações e suas mãos Na reprovação das obras infrutíferas das trevas Sejamos a consciência de nossa cultura Sejamos luz do mundo Vivamos na grande realidade do amor de Deus Da adoção divina e do perdão concedido por Jesus Sim, por todos os abortos realizados por dezenas de vocês E nos tornemos filhos da luz Eu os conclamo a viverem como filhos da luz Capítulo 2 Devemos ouvir aos homens ou a Deus a respeito do aborto Ao verem a ousadia de Pedro e João Sabendo que eram homens iletrados e incultos Ficaram admirados E reconheceram que eles haviam estado com Jesus Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles Nada tinham a dizer em contrário E mandando-os sair do sinédrio Discutiam entre si, dizendo Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém Sabem que um sinal notório foi feito por eles E não o podemos negar Mas para que não haja maior divulgação entre o povo Vamos ameaçá-los Para não falarem mais neste nome a quem quer que seja Chamando-os Ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem Nem ensinassem no nome de Jesus Mas Pedro e João responderam Os senhores mesmos julguem-se a justo diante de Deus Ouvirmos antes aos senhores do que a Deus Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos Depois ameaçando-os mais ainda os soltaram Não tendo achado como os castigar por causa do povo Porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura O homem era incapaz de andar havia 40 anos Sabemos disso porque Atos 3.2 nos diz Que ele foi coxo de nascença E Atos 4.22 diz Que tinha mais de 40 anos de idade No entanto, agora ele estava pulando e correndo e louvando a Deus Porque Pedro lhe dissera Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levante-se e ande Atos 3.6 Uma grande multidão se reuniu e Pedro pregou um sermão poderoso Cerca de duas mil pessoas foram convertidas E Pedro e João foram presos e colocados na prisão durante a noite Na manhã seguinte, eles compareceram ao tribunal Na semana passada, vimos como a mensagem de Pedro Passou do aspecto local para o global E alcançou o ponto culminante em Atos 4.12 com estas palavras E não há salvação em nenhum outro Porque debaixo do céu Não existe nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Três observações a partir do texto Agora, no texto de hoje Observamos três coisas incrivelmente relevantes para a vida no mundo secular Concernentes de modo especial à questão do aborto 1. A descrição de Pedro e João O tipo de pessoas que eles eram para enfrentar as autoridades 2. A maneira como as pessoas geralmente respondem Quando a evidência da verdade se acumula contra elas 3. Como os discípulos respondem publicamente As autoridades incrédulas de Jerusalém Vamos olhar para estes pontos um de cada vez no contexto bíblico E então, aplicar o que aprendemos na nossa situação hoje 1. A descrição de Pedro e João As autoridades, os anciãos e os escribas Ficaram espantados com Pedro e João Afirma-se em Atos 4.13 que eles ficaram admirados Literalmente, eles se espantaram, hesitaram, ficaram perplexos e espantados Eles viram duas coisas que não se encaixavam A seguir, notaram a verdadeira explicação A ousadia pública de Pedro e João e sua falta de educação formal Era o que não se encaixava Pedro e João estavam falando com franqueza, confiança, coragem e clareza E eles o faziam na presença de pessoas com poder, estima e alta escolaridade As autoridades, os anciãos e os escribas Isso surpreendeu as autoridades Os homens falavam como se contassem com algum tipo de autoridade que os apoiasse Contudo, o que tornava essa ousadia incrível Era o fato de Pedro e João não terem recebido educação formal Eles não contavam com a habilidade do refinamento proveniente de cursos de retórica Esse é o ponto do versículo 13 Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos Ficaram admirados Eles se espantaram Então, eles se lembraram que Jesus, de quem eles tentavam se livrar, era exatamente assim Lê-se em João 7,15 Então os judeus se maravilhavam ou se admiravam, é a mesma palavra E diziam sobre o ensino de Jesus Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? O mesmo que aconteceu com Jesus também ocorreu com Pedro e João Eram todos ousados, diretos e claros Eles compreendiam as coisas de Deus Mesmo sem nunca ter recebido a educação rabínica dos escribas O texto de Atos 4,13 arremata E reconheceram que haviam eles estado com Jesus O Senhor era desse jeito Pedro e João devem ter aprendido isso com ele O discípulo, que for bem instruído, será como o seu mestre Lucas 6,40 Número 2 A resposta das autoridades Então vemos a resposta das autoridades Lê-se em Atos 4,16 e 17 O que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles E não o podemos negar Mas para que não haja maior divulgação entre o povo Vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja Aqui está algo realmente incrível e ainda muito comum no mundo Como vocês descreveriam a conexão entre o que eles dizem no versículo 16 e o que afirmam no versículo 17 No versículo 16 Um grande e inegável sinal de amor e poder foi feito por esses homens corajosos em nome de Jesus Toda Jerusalém sabe disso No versículo 17 Vamos ameaçá-los com ferocidade e tentar mantê-los quietos sobre Jesus O versículo 16 afirma razões para a consideração séria da veracidade das palavras de Pedro e João O versículo 17 descreve o comportamento de pessoas sem interesse na verdade Apenas nos benefícios recebidos da mentira É como dizer Vejam A fumaça subindo pelas escadas do porão vamos fechar logo a porta e jantar Ou Pessoas com câncer estão sendo curadas por este novo remédio Rápido Vamos proibí-lo no mundo todo Quando as pessoas se beneficiam de um erro Elas se fazem de surdas e cegas para a evidência crescente de que deveriam mudar seu comportamento Esta é a segunda coisa que aprendemos Número 3 A resposta de Pedro e João à ameaça Em Atos 4, 19 e 20 Se lê como Pedro e João respondem a esta ameaça cega Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos Esta deve ter sido uma resposta totalmente irritante e enlouquecedora a autoridades Por quê? Porque presume algo que as autoridades se recusaram a fazer Pedro presume a escolha entre ouvir a Deus e ouvir as autoridades Isso pressupõe que as autoridades não falam por Deus Pedro não se desculpa por essa suposição de forma alguma Ele só a afirma E com uma espécie de simplicidade desarmadora Fala como se eles devessem agir segundo essa suposição A questão é, diz ele, ouvirmos aos senhores ou a Deus Agora julguem por si mesmos o que devemos fazer Sigam adiante, digam-nos, Deus ou os senhores? É uma pergunta que eles não poderiam responder sem admitir não estar do lado de Deus A base da resposta de Pedro é a absoluta garantia de que Jesus está vivo Que ele é Senhor do Universo Que ele curou o homem e que obedecê-lo Antecede a obediência a qualquer governante humano Pedro e João sabem porque viram e ouviram Eles passaram por várias experiências com o Jesus vivo Que os tornou totalmente imbatíveis Por isso, não sugerem que talvez as autoridades falem um pouco em nome de Deus E talvez os apóstolos falem Não, as autoridades se posicionam de forma contrária a Deus Ao dizer-lhes para ficarem quietos sobre Jesus E os apóstolos estão alinhados com o Deus vivo Por causa do conhecimento de Jesus Três lições para hoje Como tudo isso é relevante para nós hoje? Vamos pegar cada elemento das três observações feitas E apresentá-las como lições para nós mesmos Número 1 O que é preciso para ser ousado e claro? Para ser ousado, franco e claro no que dizem a favor de Cristo em público Vocês não precisam ter recebido educação formal ou ostentarem qualificações extraordinárias É preciso uma verdadeira comunhão com Jesus A experiência real com Jesus O tipo de experiência que lhes permite dizer Não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi Os limites da educação formal Uma coisa que aprendi ao cursar a carreira educacional até o topo da minha área E depois, lendo que as pessoas receberam mais educação formal escrevem Não há nada na educação superior que transforme uma pessoa em um porta-voz corajoso e claro a favor da verdade Acredito na educação Acredito que alguns dos nossos jovens mais brilhantes devem fazer da vida acadêmica uma carreira para a glória de Deus Contudo, livremos-nos da ideia de que a vida acadêmica torna uma pessoa ousada, corajosa, direta e clara Não há correlação positiva entre a educação superior e a ousada clareza da lucidez O caminho para a ousadia O que torna uma pessoa ousada a favor da verdade é ter certeza de enxergar a verdade divina O que torna uma pessoa clara e direta é o bom coração que não deseja ousar de subterfúgios sob a névoa da ambiguidade Outra maneira de fazer a mesma afirmação é asseverar que a ousadia e a clareza provém da convivência com Jesus Jesus é a verdade que precisamos ver E Jesus é bom, totalmente bom Quanto mais real for o seu relacionamento com Ele Mais confiante você se torna na verdade Mais experimentado você se torna em não desejar se exaltar ou se proteger com palavras impressionantes Você deseja apenas falar a verdade por Ele e se expressar com ousadia e clareza sem ardiz Cortina de fumaça, blefes evasivas, subterfúgios e a camuflagem inteligente da indecisão Gosto muito do que James Deney disse acerca da pregação Aplica-se a toda comunicação clara e ousada a favor de Cristo Ninguém consegue passar a impressão de ser inteligente e que Cristo é poderoso para salvar Quanto mais tempo você passa com Jesus, isso ficará cada vez mais claro Assim, a primeira lição hoje é que vocês não precisam receber educação formal Ou serem extraordinariamente hábeis para serem ousados, francos e claros No que afirmam a favor de Cristo em público Vocês precisam de comunhão real com Jesus 2. Os beneficiários da prática do mal Ainda hoje é verdade que os beneficiários dos erros e dos conceitos errados Geralmente fingem não reparar nas evidências favoráveis ao que é certo e verdadeiro Justificação dos desejos do nosso coração Esta doença afeta todos nós em níveis diversos A mente percebe a realidade de forma seletiva Com o objetivo de justificar os desejos do coração A objetividade plena, independentemente do lado em que você se encontra em um debate É um mito Caso sejam mostradas fotos de bebês mutilados E isso comprometer o desejo de abortar Então se alega que as fotos são emocionalmente manipuladoras De mau gosto ou irrelevantes Entretanto, caso sejam mostradas fotos de lontras marinhas mortas Guindastes manchados de óleo ou focas mutiladas Afim de ajudar a uma causa ambiental Então se infere que o ato objetivo apenas mostrar a verdade E forçar as pessoas a aceitarem o que acontece realmente Um livreto recentemente distribuído aos alunos do Colégio South High Em conexão com a educação sexual Do ponto de vista médico, é melhor abortar no período entre a sexta e a décima segunda semanas de gravidez E os defensores do aborto se fingem de surdos em relação à pergunta Do ponto de vista médico, é melhor para quem? Para o bebê ou a mãe? Ou para nenhum dos dois? As evidências são universais O nascituro é uma pessoa e um paciente Bem como sua mãe Contudo, os facilitadores de aborto se fingem de surdos Para observações como as do Dr. Steve Colvin Em uma carta enviada há alguns anos ao jornal Arizona Daily Star Ele diz A esquizofrenia é inevitável no caso do aborto de um feto Perfeitamente normal de 22 semanas Enquanto no mesmo hospital Realiza-se uma cirurgia intrauterina em seu primo Fingir-se de surdo para a Bíblia Muitos cristãos envolvidos com práticas abortivas Fingem-se de surdos em relação à Bíblia Quando esta declara que a vida crescendo no útero É uma obra de Deus criativa e única Que forma um ser, a imagem dele É o que diz Salmo 139,13 Jó 31,13 a 15 Quando se refere aos bebês no útero Usando as mesmas palavras que utilizadas Para designar bebês fora do útero Gênesis 25,22 Lucas 1,41 Lucas 2,12 a 16 Lucas 18,15 Quando repetidas vezes Adverte contra o derramamento de sangue inocente Salmos 106,38 Quando assevera de forma reiterada A proteção dos membros mais fracos e vulneráveis da comunidade Salmos 82,3 e 4 Ou quando diz que só Deus tem o direito de dar E tirar a vida humana Jó 1,21 Assim, a segunda lição hoje aplicada diretamente à questão do aborto É que quando as pessoas se beneficiam de erros ou pensamentos errados Elas se farão de surdas e cegas para a evidência crescente Do que é certo e verdadeiro A mente seleciona o que justificará os desejos do coração No final, isso é o que deve ser mudado 3. O dever de falar a verdade de Deus A lição final do texto para hoje é a seguinte Os cristãos, pessoas que depositam a esperança em Jesus Vivem com Ele e lhe obedecem Devem se apresentar em público e dizer a verdade de Deus Sem se preocuparem com o fato de os ouvintes seculares Nem mesmo concordarem com nossos pressupostos mais básicos Não é incrível a forma de Pedro e João responderem às autoridades? As autoridades lhes ordenaram que não falassem mais em nome de Jesus Então, em Atos 4, 19 e 20, os apóstolos respondem Os senhores julguem se é justo diante de Deus Ouvirmos antes aos senhores do que a Deus Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos Um dos grandes obstáculos para a declaração pública da verdade aprendida com Jesus É imaginar que precisamos vencer o debate Ou imaginamos que precisamos agir com base nos pressupostos dos líderes seculares Contudo, Pedro nos mostra enfaticamente que não temos de proceder assim Nossa vocação não é vencer nada nem usar os pressupostos do mundo Nosso chamado consiste em nos levantarmos e proclamarmos a realidade como é aos olhos de Deus Imaginem como as autoridades poderiam ter respondido a Pedro e João Quando eles disseram Julguem se devemos ouvir a vocês ou a Deus Quem vocês pensam que são? Nos dizendo que a escolha é entre o que dizemos e o que Deus diz Como sabem que não falamos por Deus? Pedro diz apenas Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos Ele é uma testemunha Agora não me entenda mal Algumas pessoas receberam um chamado e uma dotação especial Para travar debates mais prolongados e a tentar encontrar algum ponto em comum A fim de se esforçar com os objetivos de persuadir os oponentes Todavia, o ponto aqui é mais simples Todos os cristãos devem se levantar e declarar seu ponto de vista Aconteça o que acontecer Não se preocupem se o público não concordar com seus pressupostos mais básicos Sua tarefa não é vencer um debate nem controlar a sociedade Sua tarefa consiste em declarar o que Deus quer que seja dito A Bíblia afirma que a lei de Deus está escrita no coração de todas as pessoas Romanos 1.32, Romanos 2.15 A Bíblia declara que todos são criados à imagem de Deus Gênesis 1.27 Há razões para acreditar, então, que seu testemunho verdadeiro sobre o aborto ou qualquer outra questão Desencadeará algo no interior das pessoas Ele soará verdadeiro na parte mais profunda do coração Embora possa ser suprimido temporariamente pela injustiça E quem sabe o que Deus pode fazer se sua verdade for dita com ousadia e clareza Por dezenas de milhares de cristãos evangélicos Não fomos chamados para vencer, mas para testemunhar O grupo de pais da Roosevelt High School, onde meu filho Benjamin estuda Tinha um fórum para discutir sobre a arrecadação de fundos para a escola A proposta era instalar máquinas de apostas no boliche local Noel foi à reunião, levantou-se sozinha e disse Já existe um problema neste estado com jovens apostadores As escolas devem ajudar a moldar o caráter, além de fornecerem informações Como podemos ajudar nossos filhos a serem responsáveis Se sinalizarmos como adultos que os jogos de azar representam uma boa maneira de obter dinheiro Não estimularemos algo que promove a ganância, engana os pobres E desestimula o caráter recompensador do trabalho Eles não desistiram do plano Mas Noel não era responsável por isso Ela afirmou o que Deus desejava que fosse dito A verdade de Deus foi ouvida em público E ela, você e eu, somos responsáveis por isso em relação à questão do aborto E todas as questões importantes Não fomos chamados para vencer Somos convocados a dar testemunho Capítulo 3 O aborto e o caminho apertado que conduz para a vida Peçam e lhes será dado Busquem e acharão Batam e a porta será aberta para vocês Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate A porta será aberta Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o pai de vocês que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês Façam também vocês a eles Porque esta é a lei e os profetas Entrem pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida E são poucos os que o encontram Mateus 7, de 7 a 14 A primeira coisa a ser percebida neste texto É a verdade surpreendente de que Deus, o Criador do Universo Que sustenta a existência neste mundo e governa tudo o que acontece Este Deus é o pai de todos os que recebem Jesus e creem nele E como nosso pai, ele está mais inclinado a nos ajudar Quando clamamos do que o melhor pai do mundo Leia os versículos 9 a 11 O quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra Ora, se vocês que são mal sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o pai de vocês, que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Está muito mais inclinado a nos ajudar quando clamamos Do que o melhor pai da melhor família de toda a história Esta é a primeira coisa que precisamos observar Muito melhor do que o melhor pai terreno E a razão pela qual eu disse que ele é o pai de todos os que recebem Jesus e creem nele Decorre da afirmação encontrada em João 1, 12 Mas a todos quantos o receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber, aos que creem no seu nome Deus não é o pai de todos Ele é o pai de quem recebe seu filho E crê nele como o Salvador divino Senhor e o tesouro supremo que ele é Sem Jesus, o abortista, a mãe, o bebê, o manifestante Os partidários da direita, os partidários da esquerda Os defensores da vida, os defensores da escolha São todos, por natureza, filhos da ira, não filhos de Deus Eu uso essa expressão porque a Bíblia a usa em Efésios 2, 1 e 3 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Nos quais vocês andaram noutro tempo segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ardo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre eles também nós todos andamos no passado Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais O Deus rico em misericórdia Mas Deus não é apenas o Deus de santidade e ira terríveis Ele também é um Deus rico em misericórdia E assim, ele enviou seu filho ao mundo Não para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo Da própria ira de Deus por meio de Jesus João 3, 17 Ele não veio para ser servido, mas para dar sua vida como um resgate em favor de muitos Marcos 10, 45 Entregar sua vida pelas ovelhas João 10, 15 Carregar nossos pecados em seu corpo no madeiro 1 Pedro 2, 24 Proporcionar-nos a justiça que não vem da nossa observância da lei, mas da fé Filipenses 3, 9 E para nos reconciliar com Deus 2 Coríntios 5, 18 1 Pedro 3, 18 Todos os filhos da ira podem se tornar filhos do Pai por meio de Jesus Cristo Uma abortista mais idosa, a poucos quarteirões de nossa igreja, após realizar 3 mil abortos Pode se tornar filha de Deus Ela pode ouvir Jesus dizer em seu leito de morte Hoje, você estará comigo no paraíso Isso vale para a mãe de cinco filhos abortados Para o namorado egoísta e avesso à responsabilidade Para o Pai que se oculta Arrogante e que teme passar vergonha pública E para a garota desesperada de 14 anos Jesus não veio, em primeiro lugar, impedir que se façam abortos no mundo Ele veio principalmente para morrer por pecadores que realizaram abortos Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento Lucas 5, 32 Há uma maneira de conhecer Deus como Pai Ela vale para os integrantes da clínica de aborto da organização Planet Parenthood Paternidade Planejada Para as pessoas do movimento Pro-Life Action League E para os membros de nossa igreja, Bethlehem-Land Baptist Church Entreguem-se a Jesus Um dos discípulos de Jesus lhe disse Senhor, mostra-nos o Pai E Jesus lhe respondeu Há tanto tempo estou com vocês, Felipe E você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai João 14, 8 e 9 Se vocês vierem até mim, terão Deus como seu Pai Vocês não serão mais filhos da ira Entretanto, se vocês não vierem Então permanecerão sob a ira de Deus João 3, 36 O cerne do cristianismo Jesus salva pecadores O cerne do cristianismo não consiste na cultura da vida O cerne do cristianismo é a morte de Jesus Cristo E sua ressurreição dentre os mortos para salvar pecadores Então, ele se torna a cultura da vida Antes de sermos capazes de ouvir Jesus pronunciar suas palavras difíceis Encontradas em Mateus 7, 12 a 14 Devemos ouvir suas encantadoras palavras nos versículos 9 a 11 O Deus onipotente e totalmente sábio Santo, justo, bom e que governa tudo É o Pai de todos que se aproximam de Jesus E ele está mais desejoso de lhes ajudar Quando vocês o invocam do que quando chamam o melhor Pai que já viveu na Terra Ele é o Pai de vocês? Vocês já se renderam a Jesus e o receberam como o seu Senhor, Salvador e tesouro? Onde quer que vocês estejam na linha do pecado e da tristeza A mãe que abortou o filho? O pai que estimulou esse mal? O médico que o realizou? O ativista que tentou pará-lo? O político que o apoiou ou que lutou contra ele? A pessoa passiva que jamais pensou nisso? Esta não é a questão principal A questão principal é a seguinte Vocês já lançaram aos pés de Jesus em busca de misericórdia? Vocês foram adotados e se encontram fora do alcance da ira divina Integrando a família de Deus mediante a fé em Jesus? Para a família do Pai O restante deste sermão diz respeito à família do Pai Se vocês ainda não fazem parte da família, espero que ouçam Ele pode fazer vocês desejarem integrá-la Isso foi nos versículos 9 a 11 Deus é nosso Pai Se Jesus é nosso Salvador Agora passemos ao versículo 12 Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês Façam também vocês a eles Porque esta é a lei e os profetas O portanto é crucial É o mesmo que dizer Assim, por causa do que eu disse Tratem as pessoas da maneira que vocês gostariam de ser tratados Pelo fato de Deus ser seu Pai De se encontrar mais desejoso de ajudá-los do que o melhor Pai humano E ser onipotente e ter todas as coisas à sua disposição Sigam em frente e vivam para o bem dos outros e não só para si mesmos Deus é seu Pai, portanto Vocês percebem a conexão entre ter Deus como Pai E viver a vida para o bem das outras pessoas? Deus é o Pai de vocês Ele cuidará de suas necessidades e lhes dará força Deus vai guiá-los e segurá-los caso caiam Ele estará sempre presente para vocês Deus cuidará de suas necessidades Quando vocês cuidarem das necessidades das outras pessoas Mateus 6, 33 diz Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas lhes serão acrescentadas Ele é seu Pai Portanto, tratem os outros da maneira que vocês gostariam de ser tratados Não podemos viver assim por nossa própria conta E mesmo que pudéssemos Isso não honraria a Deus Honramos a Deus quando amamos os outros na força, sabedoria e graça proporcionadas pelo Pai É assim que nossa luz brilha diante dos homens Para que eles possam dar glória ao Pai Mateus 5, 16 e 1 Pedro 4, 11 A ordem mais importante Adotado primeiro Amando segundo Vocês percebem a ordem? Ela é da maior importância Nós nos entregamos a Jesus como filhos da ira Recebemos o perdão porque Ele morreu por nós Somos adotados na família de Deus e nos é concedido o Espírito de adoção Romanos 8, 14 a 17 E agora, que Deus é nosso Pai Jesus nos envia ao mundo para amarmos da seguinte maneira Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês Façam também vocês a eles Mateus 7, 12 Não amamos as pessoas para sermos adotados Nós as amamos porque fomos adotados Agora, com o cuidado paternal de Deus obtido pelo sangue de Jesus Sendo a raiz do versículo 12 Qual será o fruto? O que está envolvido em fazer aos outros O que gostariam que eles lhes fizessem? Dois exercícios de imaginação prudente Um ato de renúncia pessoal E um ato de generosidade repleto de alegria O que está envolvido em fazer aos outros? Quando Jesus diz Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês Façam também vocês a eles Ele quer dizer Façam o que vocês desejariam que acontecesse Se estivessem na situação deles Suponham que haja uma estudante de 20 anos Em uma universidade Os pais dela financiam seus estudos Ela sonha em cursar medicina De repente, ela descobre estar grávida E se sente apavorada Os pais dela ficarão furiosos Pois o sonho de cursar medicina Parece prestes a ir pelo ralo E para piorar Ela não sabe quem é o pai Por causa de seu comportamento nas festas Agora suponham que vocês sejam alguém Com 30 anos Membro de nossa igreja Casado Com bom emprego E sem muitas necessidades Se alguém lhe perguntar O que gostaria que os outros fizessem Ele pode brincar e dizer Me dê um iPad Ou Quero um vale-presente da Amazon Agora Se a pessoa que fez a pergunta pensar Jesus disse Faça a eles o que vocês gostariam Que eles fizessem por vocês E lhe der um iPad Ou um vale-presente Ela não terá cumprido a ordem de Jesus Mesmo que tenha feito O que gostaria que os outros Fizessem por ela Não é isso Que Jesus quer dizer Dois exercícios de imaginação O que ele quer dizer é Existem dois exercícios de imaginação Que vocês têm que fazer Para obedecer a este mandamento Primeiro Vocês devem se imaginar Na situação da pessoa É preciso ocorrer um exercício Sábio e imaginativo de empatia O que a pessoa está experimentando? Quais são as pressões dela? Quais são as opções dela? O que ela está contemplando? O que está sentindo? E algumas respostas Só serão conhecidas Ao conversar com a pessoa Assim O amor nos atrai aos relacionamentos Este É o primeiro exercício de imaginação Entrar na cabeça E no coração da pessoa necessitada E sentir um pouco do que ela sente Ao enxergar a vida Pelo ponto de vista dela Contudo Este exercício de imaginação Não é suficiente A pessoa pode não saber O que precisa de fato Ou mesmo O que realmente deseja Em um nível mais profundo Portanto Vocês não podem simplesmente dizer Vou imaginar O que ela está sentindo Então saberei o que fazer Vocês devem fazer Outro exercício de imaginação Tentem pensar Que vocês realmente São cristãos Saturados das escrituras Afim de se inteirarem Do que se passa na mente No coração E na situação Dessa pessoa Para enxergarem os fatos A partir do ponto de vista dela E sob a perspectiva Da palavra de Deus Então Vocês perguntam O que eu gostaria Que outros fizessem por mim? Se eu estivesse realmente Na situação dela Sabendo tudo Que sei sobre Deus E sua graça O que eu gostaria Que alguém fizesse por mim É isso que vocês Devem tentar fazer E sempre que pensam assim E tentam agir Dessa maneira Percebem como é difícil Isso não era O que vocês desejavam Realizar Com o seu tempo e dinheiro Cuidar das necessidades Dessa pessoa Agora não exige Apenas dois exercícios De imaginação E sim Um profundo ato De renúncia pessoal Vocês devem Renunciar Ao que planejavam fazer Então Por fim Vocês devem Passar da renúncia pessoal Para o ato De generosidade Repleto de alegria Ninguém se sentirá amado Caso vocês tentem Cuidar das necessidades Dessa pessoa De forma relutante Se vocês murmurarem O tempo todo Sobre a inconveniência Da prestação Desse serviço Ninguém se sentirá Cuidado Deus ama Quem dá com alegria Segunda Coríntios 9, 7 E isso também é verdade Para quem recebe A doação Este é significativo De viver a regra de ouro Como o versículo 12 Às vezes é designado Tudo o que vocês querem Que os outros façam a vocês Façam também vocês a eles Dois exercícios De imaginação prudente Um ato de renúncia pessoal E um ato sincero De generosidade Repleto de alegria E nada disso é fácil A chave é Vocês têm um Pai no céu Ele os amou E enviou o seu Filho Para morrer por vocês Ele os adotou De forma deliberada Vocês são herdeiros De tudo que Jesus possui Ele lhes concedeu Seu Espírito Ele é todo poderoso E totalmente sábio E está mais pronto Para ajudá-los Quando clamarem a Ele Do que o melhor Pai terreno do mundo Por isso Os versículos 7 a 11 Precedem o versículo 12 Confiar no Pai Celestial E desfrutar dele Consiste na chave Para amar Dessa forma Agora a última coisa Que quero lhes dizer Procede dos versículos 13 e 14 Ela arde em meu interior Desde que iniciei Meus preparativos Para o Congresso Internacional De Evangelização Mundial De Lausanne Apresentei minha palestra No Congresso de Lausanne Realizado na África do Sul Quero dizer aqui A esta igreja Que eu amo E sirvo O mesmo que disse lá Quero dizer isto Para que Como estamos edificando Um povo Que é o título De nossa campanha De arrecadação Building One People Possamos colocar em foco Quem somos O motivo de nossa existência Nossas prioridades E a razão Para crermos Que Deus está nos chamando Afim de usarmos O dinheiro Dele Na extensão Da igreja Na região metropolitana De Mineápolis Sam Paul Desejo de modo específico Que tenhamos clareza real Sobre a relação Entre causas sociais E políticas Como aborto Tráfico humano Crise global de AIDS Cuidados com a saúde Homossexualidade Alcoolismo e drogas Desemprego Pessoa sem teto Ausência paterna Analfabetismo Crime Racismo Inacessibilidade A educação A água limpa E aos remédios E a lista Continua Quero que sejamos claros Como igreja Quanto a relação Entre esse tipo De sofrimento De um lado E as realidades Do céu E do inferno Do outro Observem os versículos 13 e 14 Logo depois De nos dizer Para nos preocuparmos Com a vida E as necessidades Alheias E amar com Renúncia pessoal Radical Jesus designa Esse estilo de vida Porta estreita E apertado O caminho Que conduz Para a vida Entrem Pela porta estreita Ou seja Amem as pessoas Como o versículo 12 diz Porque larga É a porta E espaçoso É o caminho Que conduz Para a perdição E são muitos Os que entram Por ela Estreita É a porta E apertado É o caminho Que conduz Para a vida E são poucos Os que o encontram Destruição E vida Estão em jogo Quanto ao viver A regra de ouro Inferno e céu No final do caminho Estreito Está a vida No final do caminho Largo Está a destruição Paulo a chama Eterna destruição Banidos da face Do Senhor E da glória Do seu poder Segunda Tessalonicenses 1.9 Ninguém falou Mais sobre o inferno No novo testamento Do que Jesus Ele usou Palavras como Trevas Mateus 8.12 E ranger de dentes Mateus 22.13 Tormentos Lucas 16.23 E fogo que nunca se apaga Em Marcos 9.43 Disse ainda sobre castigo eterno Em Mateus 25.46 De acordo com Jesus O inferno é eterno Consistente E horrível Para concluirmos O ponto que desejo Que vejamos aqui É que Jesus Conecta a ordem Mais prática E terrena da Bíblia A regra de ouro As realidades do céu E do inferno Tudo que vocês querem Que os outros Façam a vocês Façam também Vocês a eles Isso significa Que nós nos Preocuparemos Com todos os tipos De sofrimento Que encontrarmos No mundo Nós não gostamos De sofrer Por isso Não queremos Que os outros Passem por nenhum Tipo de sofrimento Injusto Jesus quer dizer isso Ele deseja Que seu povo Se preocupe Com o sofrimento Dos outros Nesta era O sofrimento Dos nascituros E das mulheres Com gravidez de risco E todas as outras Formas de sofrimento No mundo Se nos importarmos Com o nosso sofrimento Nós nos preocuparemos Com o sofrimento Alheio Se nos importarmos Com o nosso bem-estar Nós nos preocuparemos Com o bem-estar Alheio Sim Então Jesus afirma Nos versículos 13 e 14 Que há um sofrimento Pior que qualquer Coisa no mundo Há uma destruição Eterna O sofrimento Eterno E há o bem-estar Melhor do que Qualquer coisa No mundo Há a vida eterna O eterno bem-estar O caminho largo Leva à destruição E o caminho apertado Leva à vida eterna A partir disso Eu concluo O sofrimento No mundo É terrível E limitado Mas o sofrimento No mundo vindouro É terrível E eterno E o amor Enxerga dessa forma O amor O amor não fecha os olhos Para este mundo Ou para aquele mundo O amor lida Com a realidade Do sofrimento aqui E a pior realidade Do sofrimento lá E o que vejo A tendência atual Na igreja cristã Consiste em se importar Apenas com as pessoas Mais próximas E quando penso Na nossa campanha Edificando um povo Penso em edificar Todo o povo Da região metropolitana Dessas cidades Que absolutamente Não deixará De se importar Com todos os tipos De sofrimento Em especial Com o sofrimento eterno Digo a vocês Com ainda mais urgência Do que afirmei No congresso de Lausanne Eu lhes imploro Não escolham Entre o resgate De pessoas Do sofrimento Neste mundo E o resgate Do sofrimento No mundo vindouro Aceitem os dois tipos Isso não significa Que todos nós Usaremos nosso tempo Da mesma maneira Talentos Chamados E ministérios São diversos Mas isso significa Que todos nós Nos preocupamos Com o sofrimento Que vemos agora E com o pior Sofrimento Que está por vir Digamos nesta igreja Que esse povo Consiga fazê-lo Que nos preocupamos Com todos os tipos De sofrimento E em especial Com o sofrimento eterno Nós nos preocupamos Com toda a vida Incluindo a vida Dos nascituros E de maneira especial Com a vida eterna Que não nos encontremos Entre os cristãos Sofisticados Que evitam falar Sobre o sofrimento eterno E os horrores Do inferno E não nos encontremos Entre os cristãos Isolados Que evitam lidar Com os sofrimentos Incontáveis Deste mundo Sejamos como Jesus Em todas as questões Sociais Do aborto Ao alcoolismo Da AIDS Ao desemprego Da fome A falta de moradia Que sejamos capazes De prestar a ajuda Que gostaríamos De receber Se o sofrimento Fosse nosso E a cada momento Nesse amor Sintamos a urgência Ainda maior De orar Falar e trabalhar Afim de resgatar As pessoas Do sofrimento eterno Mediante O Evangelho De Jesus E para isso Que descansemos E nos alegremos Por termos um Pai No céu Que ouve nosso clamor E nos leva Para casa Capítulo 4 Apêndice Quinze verdades Em prol da vida Que devem ser Proclamadas Conhecerão a verdade E a verdade Os libertará João 8 32 1. As leis de homicídio fetal Existentes Consideram culpado De homicídio culposo Quem matar o bebê No útero de uma mãe Exceto No caso de aborto 2. Cirurgias fetais São realizadas Em bebês No útero Para salvá-los Enquanto outra criança Da mesma idade Está sendo legalmente Aniquilada 3. Às vezes Os bebês Conseguem sobreviver Por conta própria Com 23 ou 24 semanas Mas o aborto É legalizado Além desse limite 4. Viver de forma independente Não consiste Em critério Da pessoalidade humana Como sabemos Pelo uso de respiradores E diálise 5. O tamanho É irrelevante Para determinar A pessoalidade humana Como sabemos Pela diferença Entre uma criança De uma semana E uma criança De seis anos 6. A habilidade De raciocinar Plenamente desenvolvida Não é critério Da pessoalidade Como sabemos Pelas habilidades De bebês De três meses De idade 7. Bebês no útero São cientificamente Seres humanos Por causa De sua composição Genética 8. O ultrassom Abriu uma janela Impressionante Para o interior Do útero Pois mostra O nascituro Com oito semanas Chupando o polegar Recuando de dor Respondendo ao som Todos os órgãos Estão presentes O cérebro Funciona O coração Bombeia o sangue O fígado Produz células Sanguíneas Os rins Limpam os fluidos E existe Uma impressão Digital Quase todos Os abortos Acontecem Após esta data 9. A justiça Determina Que quando Dois direitos Legítimos Entram em conflito A limitação Dos direitos Que mais prejudicam É a mais justa Gestar um filho Para adoção Faz menos mal Que matá-lo 10. A justiça Determina Que quando Uma pessoa Entre duas Passar por algum Incômodo Ou prejuízo Para aliviar A situação Conjunta A pessoa Com maior Responsabilidade Pela situação Deve suportar Mais incômodos Ou prejuízos Para aliviá-la 11. A justiça Determina Que uma pessoa Não pode coagir Outra Com a ameaça De danos Voluntários Contra si mesma 12. Os párias Os desfavorecidos E os explorados Devem receber Cuidados especiais Principalmente Os sem voz Própria 13. O que ocorre No útero É a obra Singular de Deus Que nutre Essa pessoa Ele é o único Que tem o direito De dar E tirar a vida 14. Existem inúmeras Clínicas Que oferecem Vida e esperança Para mães e filhos E pais e avós Com cuidados De todos os tipos Fornecidos Com carinho Por pessoas Que cuidarão De todas as necessidades Que puderem 15. Jesus Cristo Pode perdoar Todos os pecados E dará a todos Os que confiam nele A ajuda necessária Para realizarem Tudo o que a vida Exige Eden Publicações Queremos ver A Igreja Brasileira Fortalecida Com um conteúdo Prático Devocional Experimental E reformado A Eden É um chamado Para você viver Toda a alegria Que existe em Deus Hoje Acesse e conheça Outros títulos Eden Publicações .com.br . . . . Obrigado.